Música Mais uma vez aqui, dando o procedimento na imagem aqui Agora estamos aqui na BR 153, BR Belém Brasília Que liga aí o país de uma ponta na outra É uma das BR mais usadas aí, não é a mais perigosa também, não é a melhor Mas é uma das BR mais usadas aí pelos caminhoneiros É uma BR que liga aí, então o país de uma ponta na outra Belém Brasília, pra você aqui com o Beto Brasil, dando o procedimento na viagem aqui E vamos que vamos, mais um vídeo aí, pé na estrada Com o Beto Brasil Grande abraço pra amigos Oliveira O amigo Oliveira aí, é um parceirão aí do Facebook Ele pediu um abraço, ele pediu que eu mandasse um alô pra ele aí Então vai um abração pra você, Oliveira Você é meu brother, você já foi caminhoneiro E como eu, é locutor também, né? E grande abraço pra você então aí E muito obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos aí E por ser amigão aí no Facebook, acima de tudo, né? Abração pra você Olha o Scania passando aí Tchau, tchau Pela estrada com o Beto Brasil Daqui a pouquinho mais imagens pra você E aí Cidade de Figuerópolis Estado do Tocantins Estamos aqui dando continuidade A série Pé na Estrada Com o Beto Brasil Estamos aqui em um posto em Figuerópolis E aguardando aqui então Aguardando aqui uma ordem de carregamento Da grama Que a gente veio buscar E provavelmente só mais tarde E vai sair essa ordem Porque o clima aqui está chuvoso Está chovendo E o pessoal que carrega a grama Aqui na fazenda Por ser tudo mecanizado Não tem mão de obra braçal Tudo mecanizado Então eles não fazem Esse carregamento Com chuva Provavelmente a gente vai sair Só mais tarde E aí galera Aqui continuando Mais um vídeo aqui Pé na Estrada Com o Beto Brasil Cidade de Figuerópolis Aqui a gente parou Para almoçar E como eu disse Estamos aqui no posto Aqui né Aguardando aí A liberação Para a gente carregar Dois brothers aqui O Geo Canelinha E o Betinho Dá um alô Para a galera aí Caminhoneiros aí Eu estou editando Para ver um vídeo aqui Dá um alô aí Betinho Para a galera A galera do Youtube Valeu galera Aí a galera do canal Do Youtube Do Beto Brasil Bom Terminamos de almoçar aqui E agora aguardar Aí o carregamento Abraço para vocês aí Com certeza Daqui a pouquinho A gente continua aí Na sequência Tem muito mais Para vocês Aí galera Aqui em Figuerópolis Eu acabei de me lembrar aqui De uma música E vai para Essa parte aqui Da filmagem Vai aí para Para os fãs Do DJ Wagner Toda a galera Do grupo Da BR-53 Olha só Estou aqui em Figuerópolis Lembrei Deste detalhe Olha lá Posto telefônico Galera que está aí Há mais de De mês Aí na BR A galera que está Cortando o chão Estradão E longe da família Sempre dá uma paradinha Aqui para comprar O cartão de telefone Que é mais barato Como diz o meu amigo DJ Wagner Para poder Ligar para que está Olha aí É aqui Para quem Só ouvia falar No CD Está aí então O posto telefônico Onde a galera Para para ligar Para a Amada Grande abraço Para todos vocês 1620 parado E aí A BR-153 Falou galera Beto Brasil Rio de Figuerópolis Aí galera Aqui em Figuerópolis Estamos aqui Agora depois do almoço Estamos aqui no No local do escritório O local de combinado Para ir lá Para a fazenda Carregar a grama Lá Aqui na beira Da BR Mesmo E aí O rapaz Acabou de chegar Aqui do almoço Também E a gente Está esperando Que ele Está entrando Em contato Com a prefeitura Lá de Escaladora Confusão Para liberar A gente aqui Para ver também Ele disse que Se a grama Estiver muito Molhada Lá Não tem como A máquina Entrar lá Para carregar E vamos ver O que vai dar Por enquanto A gente vai ficando Por aqui Dando sequência Na filmagem A gente vai Aguardando por aqui Dando sequência Na filmagem O que vai dar A gente vai A gente vai A gente vai Obrigado.